Oi gente, hoje eu vim fazer aqui a parte 2 pegando o pack lá dos pets, que eu ganhei 25 gemas e moedinhas que eu nem lembro mais, 15 mil E esse pet aqui ó, e eu vou mostrar ele pra vocês gente Eu tô cheia dos pets, eu já agradeci meu amigo Nasa que vocês podem ver lá no meu canal, no vídeo, na primeira parte Então eu vou pegar aqui o pet pra vocês verem, eu também já comprei vários dos carinhosos, que são 10 Eu tô muito feliz gente, deixa eu ver aqui, se eu ganhei o gato múmia, que eu vou mostrar ele pra vocês, ó gente que fofinho Gente agora eu tô cheia dos pets hein Nasa Deixa eu ver aqui qual foi o outro, acho que é gavião loros, é gavião loros, que eu vou pegar aqui pra vocês Tem o gavião loros e o cachorrinho lá, ó o gavião loros, que ele é muito lindo Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês o outro Que é esse cachorrinho, acho que foi só, e aquele que eu tinha ganhado no pet pot, que depois eu mostro pra vocês Gente ele tem rastro de ossinho, que legal Eu sei que o gato múmia e o gavião loros só ganha depois de grande Ele só ganha Ai gente, tô muito feliz mesmo E esse aqui é o Dino Meca, que é um metade dinossauro e metade... Metade dinossauro e metade robô Rebeca chegou aqui né Oi Oi gente, o menino tem, ele montaria Oi Beca Não quero fazer troca de pet não, gente Ai gente, eita, tomei um susto, eu tô no primeiro aqui de likes Nasa tem quantos? É, Nasa tem dois lá, ah não, ele tem três Que tá um pouquinho difícil de ver pra mim Que tipo, é o meu difícil Ah gente, Nasa quer fazer uma troquinha comigo, ok Deixa eu ver o que que Nasa vai me oferecer Ele me ofereceu um unicórnio de doce que eu quero muito Gente, Nasa falou que ele ia aceitar a Vavaca, então Ele vai me dar esse pet, confirmei, ok Só ele ia aceitar, já aceitei Ai gente, eu ganhei um pet que eu também queria há muito tempo Deixa eu falar aqui pra Beca aqui, gente Deixa eu falar aqui pra ela que já tá gravando Ai meu Deus, porque toda hora alguém pede pra fazer troca Só porque eu tô cheia dos pets Será que a pessoa tá vendo que eu tô gravando? Beca, não se prepara que mais tarde tem live Eita gente, ignora o barulho aí Gente, eu vou fazer aqui uma troca com o Nasa De um pet que ele tem que eu não tenho Eu vou dar outro que ele não tem Ô Nasa, eu cliquei aí pra fazer troca Acho que não apareceu pra tu não Pra mim também não apareceu Ai Vai aí de novo em mim E é Beca, gente Foi, agora foi Pegar aqui um pato marreco Eu esqueci o nome dele, se eu não me engano Ok Confirmei, só falta você confirmar, Nasa Ok Eba, ganhei um gata lembri Uhul Ai gente, eu tô muito, muito feliz Tá gente, Nasa vai fazer mais uma troca comigo Ele vai me dar um iete Acho que é seu nome É gente, eu tenho três corujas da neve E ó, gente, eu cooperei a capivara, como eu disse Em um vídeo ali do meu canal Vocês podem conferir Pode ser esse? Pode Confirmei Tudo, aceito Aceito Eba, gente Eita gente, tá tirando foto Beca tá tirando foto comigo Sem eu mesmo perceber Meu Deus, gente Será que nada vai sair? Nada Nesse ângulo não sai A pessoa, tu sabe, né? Mais ou menos nesse ângulo aqui Vem pro lado que eu tô Que aí sai na foto Também nem sei se ela já tirou a foto Ah, ela conseguiu o pet que eu queria O Triceratops Bora ver aí A foto que ela postou É Só tá uma aqui A última foto que ela postou foi essa Super legal Gente, eu vou escolher um pet Pra gente jogar Monster Lab Que aí eu vou evoluir ele Eu vou pegar qual Acho que meu gato múmia Ou será que eu pego esse Que o Nasa me deu Não, que ele não tá bebê Agora eu tenho 19 Esse pet daquele Pega esse cachorro Bora, gente Beca, vem Acorda pra vida Bora, Nasa Nasa, eu acho que essa armadura não vai funcionar Não sei Será que ela funciona? Ai, gente, tem que comprar esse pacote Vai me ajudar muito Beca chegou em último segundo Ela chegou nos últimos segundos Bora começar Não ainda tá carregando Nasa Ah, já perguntou se foi no mesmo mapa que você Tá eu, você e Beca Tá todo mundo aqui Pelo jeito Gente, isso aqui é meio assustador Ó, gente O dinossauro pendurando na parede Nasa, tu vai pra que lado? Eu sigo quem? Você ou Beca? Ó, acho que eu vou seguir meu lado O lado que ninguém for Ah, eu ia no mesmo lado que Nasa ia Mas tudo bem Eu me separo Deixa eu ver Eu encontrei com Beca aqui do nada Sala grande Acharam dois Nasa, achou um, gente Ele achou um Ó, tá na sequência Acharam um, dois E agora acharam um Né, Nasa? Tamo seguindo na sequência por enquanto Já entregaram dois Nasa, vai aparecer aí pra você o caminho Deixa eu ver Achou três Gente, que sorte Eu tô indo seguindo na ordem Eu já peguei o três Já pegou um, dois E agora o três, gente Só tá seguindo a ordem Olha que interessante Só falta alguém encontrar o quatro Né? Pronto Já temos três Falta dois Acharam quatro, gente Tô seguindo a sequência toda Meu Deus E ninguém foi pego até agora Ai Tava de cara na parede O avião tomeu um sujo Tava de cara na parede Será que aqui tem? Vamos ver Já acharam cinco Ai, fecharam na minha cara Bora conhecer o mapa Ai, ele tá ali Já ganhamos Ó, Nasa Essa galerinha que a gente foi jogar Ela é pro, hein? A gente é muito pro Esse time aqui que a gente foi Foi muito pro E o dinossauro Gente, eu tô em cima do ninho do dinossauro Toma esse dinossauro Gente, eu tô em cima do dinossauro Que legal Só isso que eu ganho de moeda Meu Deus O meu já vai pro nível dois Dá mais que eu me jogar mais uma, Nasa Porque eu quero evoluir o meu Pelo menos pro nível dois Nesse vídeo E, gente Antes de vocês assistirem Esse vídeo que tá rodando agora Vamos assistir o anterior Pra você ver A gente com pratos carinhosos E tudo mais Porque eu pensei em querer que isso ocorreu E deixei bastante like Se inscreva no meu canal Ative o sininho E todas as notificações E tem muito conteúdo legal Se você gosta de conteúdo assim É melhor você ir se inscrever E deixar seu like Cadê você, Nasa? Dessa vez eu vou ir pro meu lado, né? Que outra vez Todo mundo se encontrou Ah! Se tu quiser pode me seguir Não tem problema Deixa eu ver aqui Imaginava eu já achar um de cara Nossa, seria ótimo Beca! Gente, do nada eu me encontro com uma pessoa Agora eu já me encontrei com Beca Já sei quem aqui não tem Porque já saiu Nasa E a menina ali Que eu nem vi o nome Beca, onde é que pode ter Beca? Não sabemos, gente Onde é que tem? Será que aqui é? Ai, gente Eu vou ficar presidida Acharam pelo menos um Tamo seguindo a sequência No início, né, gente? Ninguém sabe se no final vai seguir Nasa Já achou um? Achei o cinco Não tamo seguindo a sequência Peguei logo o número cinco Pelo menos eu já achei um Bora ir lá Tava de boa passeando Achei um Bolinho Pegaram uma pessoa Tem um dinossauro a solta Dois dinossauros a solta, Nasa Tome mais cuidado Agora tem que tomar cuidado Em dobro Agora é Eu tô vendo onde tá o um E eu vou pegar Eu vou conseguir pegar Eu consegui pegar o um Nasa, não sei como eu consegui pegar Sabe por quê? Que tinha um monte de dinossauros A sorte é que eles não me viram Gente, eu sou muito sortuda Nasa, eu queria com você Porque Pra não ficar sozinha Cadê ele? Já perdi Eu só vi pro lado que ele foi Achei um dois Ah, eu vou pegar o Número Três Ai, o bicho tá aqui Gente, eu vou brincar aqui Olha, gente Eu controlo o dinossauro, gente Ah, não O dinossauro foi embora Onde tá eu controlando o dinossauro? Vou pegar agora o três Ai, gente Abre logo Abre logo Abre logo, porta Que depois vai fechar na minha cara Que eu sei Glória a Deus Não fechou na minha cara Falta o número quatro Vai lá pegar a Nasa Eu já peguei o três Eu já peguei dois Três Três Eu que peguei Eu peguei todos Não, gente Nasa foi pego Só tem eu Só tem eu Será que aqui Onde é que Ai, eu tô vendo Nasa Nasa É você ali Ali é Nasa ali, gente Ali é Nasa Ai, gente Agora eu tô com medo Que eu tô sozinha Eu tenho um pouco Medo desse minigame Que eu tô muito susto Mas vai na sorte Né, gente Se eu não for Se eu não for pegar Eu vou ficar feliz Pelo menos Tá me expectando Nasa Tá me expectando o bicho Se ele for pra cima de mim Tu me avisa A gente vai perto de mim Tem alguém atrás de mim Eu achei um, gente Eu achei um Deu tempo de eu fugir Ai, gente Eu acho que eu não vou conseguir escapar Vou ter que ficar aqui Gente, que o tempo já tá acabando Eu vou ter que me esconder É, gente Essa rodada Nós não conseguimos vencer O dinossauro roubou o bolo Do aniversário do PKXD Ele tá comendo todo Por isso que ele é todo sujinho Gente, de bolo Que ele comiu todo o bolo Qual desses é Nasa, gente? Nem sei É tudo igual Agora o meu vai pra nível 3 Nossa, exibindo ninguém, hein? Dá bastante ponto pro pet Peraí, gente Ai, eu não vou pro nível 3 Gente, depois dessa rodada A gente vai dar água vinha pro meu pet Porque ele tá precisando de água, ó, gente Gente, será que eu consigo duas animadinhas? Eu acho que eu consigo pelo menos mais uma Quero conseguir pelo menos 3 animadinhas Eu já sei onde é que tem um, Nasa Eu já vou pegar um Eu já sei como que pega aquele Eu já vou pegar um, viu, Nasa? Ah, tu vai me seguir? Tudo bem, mas você não ir pro mesmo lado que eu vou Porque eu vou pegar Um, que eu já sei onde é que tá O lugar que ele fica Eu já sei o lugar que ele fica, gente Aqui é tipo o Miraculous Hunt Acho que é aqui mesmo Será que é nessa sala? É, é nessa Já peguei um, Nasa Por que o meu PKG dele tá com pouco som? Do nada, gente Sumiu o som do meu Nasa, já tem um Nasa botou pelo menos o som no dele, né, gente Pra pelo menos sair um pouquinho de som Não tá saindo a musiquinha Só tá saindo um pouquinho de barulho De abrir as portas E dos meus passos Ai, gente, eu não tô achando mais nenhum Só achei o 5 Aqui não tem nada Ai, gente Eu tô muito feliz Oi, Nasa Deixa eu ver aqui Acho que não tem nada aqui Vamos ver Deixa eu olhar aqui Vixe, até no do Nasa tá assim, Nasa Pode tirar o som Que o som tá igual o meu Vou também tá Só com esse barulho Gente, eu tô andando em círculos Nasa, eu tô andando em círculos Eu vou sair dessa parte Vai pra parte do cacto Pra ver Isso aqui é o quê? O que é isso? Sei lá Ah, é que com certeza deve ter um Deve ter um bem aqui Não tem Pensei que ia ter que geralmente tem Eu tô bem do lado de um Eu vou pegar ele Porque eu tô bem do lado dele Ah, não Fui pega, gente Não tinha lugar pra me esconder Nasa, eu te espectro Será que sou eu que tô atrás de tu? Nasa, eu te aviso Eu vou expectar o monstrão Se ele estiver atrás de tu, eu te aviso Ele tá perto de tu Tava, né? Não tá mais Se eu achar um, eu te mostro onde é que tá Eu tinha pegado um, gente Nasa, vá atrás do meu Acho que aquela pessoa ali era eu Ah, pegaram um Nasa Dessa vez não foi pra gente Né, Nasa? Ó, ficou em caixa secreta Será que Nasa também vai ganhar? Moedinhas Uma gema só Peguei mesa Deixa eu falar aqui pra pegar aqui Não Gente, acho que não dá mais tempo de jogar troca de pet De troca de pet não Ó, o meu envolvei bem na hora do de Nasa Gente, eu só vou dar aguinha pro meu pet aqui Olha lá Você também pode dar alguma coisa pro seu pet Vai que ele quer O meu quer água Ó, gente, ele anda que não os carinhosos Você tá vendo, Nasa? Só muda aquele solto alcinhos Ele é muito fofinho O que que ele quer? Água? Ei! Você bebeu o H primeiro que o meu? Ai, 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 gente Olha como ele é fofinho Essa é a cara dele Ele é bem bom pro Halloween Pro meio do Halloween, hein, gente? Ó, gente, ele bebe que nem os cincariosos Que nem o de Nasa Que ele deve beber assim, né, Nasa? A minha animadinha realmente bebe desse jeito Que meu cachorro não tá bebendo Mas, gente, eu já vou encerrar por aqui Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje Então, tchau, tchau Beijos Até os próximos vídeos Curtam muito o vídeo E se inscrevam no canal Tchau